Bom dia, boa tarde, boa noite, bom domingo de Páscoa, gente linda da Academia da Mente. Vamos lá finalizar aqui breve nossa apostila. Temos aqui esse nosso último exercício com seis números para iniciar. Conversamos sobre os trinco durante toda a semana. Certamente nesse domingo vocês já estão craques. Por onde vocês começariam esse passatempo que eu vos apresentei? Conversamos sobre buscar os espaços com mais informações. Mas hoje, como é o último dia, seria até interessante começar de maneiras diferentes. Não pelas colunas que tem três informações, mas por exemplo, vejam esse quadrante aqui. Essa cadeia na diagonal que só tem o número 3 e o número 1. Eu ainda preciso colocar aqui o 2, o 4 e o 5. Só que o 5 não cabe nessa bolinha do lado esquerdo porque está na linha. E não cabe nessa bolinha de baixo porque está na coluna. Então nessa cadeia aqui o 5 só cabe aqui no meio. E ela me deixa só pelo 2 e pelo 4 para fechar. Só que o 2 não cabe aqui embaixo. Então aqui vai ter que ser o número 4 e o 2 vai ficar lá em cima. Só de olhar para essa cadeia aqui a gente já fechou. Vejam que essa penúltima coluna aqui, por exemplo, ficou por um só. Então está bem tranquila. Só pode ser o 3 aqui em cima. 1, 2, 3 aqui para completar 4 e 5 já colocados. Como esse é um jogo de lógica que uma peça me ajuda com linhas e colunas diferentes. Vejam que colocar esse 3 aqui na coluna vai me ajudar com esse quadrante aqui. Essa cadeia que tem 1, 5 e 2 e 2 bolinhas aqui na diagonal. Porque ela ainda não tem nem o 3 e nem o 4. Só que o 3 não cabe nesse primeiro espaço porque eu acabei de colocar ele na linha. Então lá em cima tem que ser o número 4. Aqui embaixo vai ser o número 3. A linha do meio agora está por uma informação só. Então também fica bem tranquila. 1, 2, 3 e 5 presentes aqui. Eu só posso preencher então com 4 para completar. Um bom caminho para continuarmos agora é essa coluna do meio aqui que já tem 3, 4 e 5. Ainda preciso colocar nela o 1 e o 2. Mas eu já vejo que nessa bolinha aqui o 1 não cabe porque ele já está ali do lado direito. Então o 1 vai ter que ficar lá embaixo e o 2 vai ficar lá em cima. E como a gente tem feito bastante durante a semana, o número que a gente acaba de colocar geralmente entrega alguma coisa para a gente. Por exemplo, nessa linha aqui que ele entrou, já tem o 1, 2 e 3 na linha. Está faltando o 4 e o 5 para completar. Lá no final não cabe o 4 porque ele já aparece na coluna. Então teria que ser o 5. E aqui no começo vai ficar o 4. E esse mesmo 2 que eu tinha colocado aqui antes, ele também vai me ajudar aqui nesse quadrante. Porque nesse momento eu tenho o 2, 3 e o 4. Está faltando o 1 e o 5. Só que nessa casa aqui não cabe o 1. Então o 1 só vai poder ser lá do lado esquerdo e o 5 aqui do lado direito. Sempre um ajudando o outro. Esse 2 ajudou esse quadrante a ficar pronto. Esse 5 aqui vai ajudar essa coluna a ficar pronta. Porque nessa coluna já tem 1, 3, 4 e 5. Então só posso completar lá embaixo com o número 2. A partir desse 2 aqui, se eu olhar para a linha, por exemplo, eu já tenho 1, 2 e 4. Estou precisando do 5 e do 3. Só que o 5 não cabe aqui no final. Então aqui só pode ser o 3 e o 5 lá no começo. E esse 5 aqui até vai me ajudar com essa cadeia aqui inferior esquerda. Porque já tem 1, 2, 4 e 5. Só falta o 3 ali. Na penúltima linha, como eu coloquei o 3, só está faltando um número. Agora só falta aqui nessa linha o 1, porque o 2, 3, 4 e 5 já estavam. Então está aqui perfeitamente o 1. E esse 1 vai me ajudar a fechar esse último grupo aqui. Essa última coluna também, que já tem 1, 3, 4 e 5. Para completar lá em cima, só pode ser o 2. O mesmo 2 que faltava na linha. Portanto, mais uma apostila aí concluída para os acadêmicos da mente. Espero que as coisas melhorem em breve. Grande beijo, gente linda. E até amanhã. 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 Então até amanhã. Legenda Adriana Zanotto